rapaz eu to carregando esse veículo aqui pra você viu os pés de banana que eu vou levar pra tá em casa olha lá já tá carregando lá tá cheio de pé de banana tá cheio de pé de banana tá cheio de pé de banana eu moro aqui ó agora eu vou aqui ó olha o tamanho da banana que eu vou plantar rapaz já tá produzindo cara ó já tá produzindo ó a banana olha o tamanho é o que quase 4 metros tamanho olha lá tá vendo lá o tamanho olha lá olha traz pra cá para você carregar ó tá vendo lá vê o tamanho da banana é rapaz vou plantar no outro dia eu quero colher cara é igual o negócio do preguiçoso rapaz o preguiçoso ele foi plantar banana ele já já pegou a muda já falou que era o rapaz eu tô doido eu não tenho comida em casa não tem nada quero plantar isso aqui mas já pra no outro dia já produzir mandioca o cara já quer plantar um pé de mandioca quer plantar um pé de mandioca e já no outro dia já tá produzindo não é assim cara essa banana aqui eu vou plantar ela desse tamanho aí começa a produzir com oito meses tá bom tá tá bom tá que você acha aqui ó eu moro aqui que dá que eu tô na chácara aqui ó tô rocando a banana me levar lá para a data né para que eu tô construindo lá né ah meu vai a data que eu tô construindo sim tô construindo é